Olá, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Aconteceu no Rio Grande do Sul, uma temporada especial para marcar o bicentenário da imigração alemã no Estado. E eu recebo a historiadora, professora Dóris Regiane Fernandes, uma especialista na história de Sapiranga e de um episódio que ficou marcado nos 200 anos da imigração. O episódio de Jacobina e dos Muckers, mitos e verdades no episódio do Morro Ferra Brás. Muito bem-vinda ao podcast Aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder compartilhar contigo e com todos os ouvintes e espectadores sobre essa temática que para mim é muito especial. É uma temática que sempre me intrigou, despertou atenção desde criança, estudando o tema, ouvindo sobre o assunto na escola. E antes da gente falar dessa história que tem muito diz que me disse, tem muitas verdades, tem uma batalha lá em Sapiranga. Vamos contextualizar o termo Mucker, afinal em alemão o que significa Mucker? Bem, a palavra Mucker é um termo em, vamos assim dizer, no plural. E ela significa santarrão, rezador, até mesmo um zumbido. Aquele zumbido que as pessoas que estão rezando em conjunto formam, né? Aquele pai nosso que está no seta, que a gente percebe nos templos, até mesmo nas residências. Então, essa é a referência que foi utilizada para mostrar quem eram os que estavam no Ferra Brás. Mas, como eu vou te dizer assim, esse Mucker, ele vem de Mook? Muitas vezes a gente encontra, inclusive, marcas e talamook, e ninguém se dá conta que esse é o singular da palavra Mucker. Ela pode ser tanto um substantivo, quanto um verbo. E é pejorativa. É, é pejorativa. Dava a ideia de algo falso. Não só falso, mas ilegal contra a lei, contra a norma instituída, contra os valores morais, filosóficos existentes no momento. Antes de a gente contar a história do grupo da Jacobina, vamos contextualizar aquela região. A imigração começou em 1824, chegaram as famílias a São Leopoldo e começaram a ser distribuídas nos lotes. A região de Sapiranga começa a receber colonos de língua alemã a partir de quando? A partir, os primeiros, nós temos duas famílias de 1843. Mas a grande maioria, a partir de 1845. Por quê? Porque essa área foi adquirida por Johann Peter Schmidt, morador do Hamburgo Velho. Hoje a gente conhece como a Casa Schmidt Presser. Ele era um vendeiro, vereador, representante dos colonos que morava no Hamburger Berg. Então, ele, em Praça Pública, compra a área da Fazenda Padre Eterno. Por que foi em Praça Pública? Porque era decorrência de um inventário que estava sendo realizado e esta área passou como legítima para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e para a Dona Bernardina, que era a segunda esposa do Manuel José de Leão. Então, em Praça Pública, o Johann Peter Schmidt, ele vai adquirir a área e, com isso, ele consegue mais um sócio, um vizinho seu, lá do Hamburger Berg, o João Kremer, e eles criam a sociedade Schmidt-Kremer. E essa sociedade que vai começar a lotear estas áreas. Então, nós podemos dizer que, a partir do Arroio Schmidt, em Campo Bom, a partir do pedágio da RS-239 em direção à Taquara, esta área era o limite da colônia de São Leopoldo e que, a partir de 1842, passa a fazer parte de São Leopoldo. Ora, São Leopoldo estava muito, vamos assim dizer, congestionada. O Jean Roche chama de enxamamento, aquele monte de abelhas que estão ali e não tem mais lugar para todo mundo e começam a procurar outro espaço. Então, é isso que ocorre em São Leopoldo e, apesar das autoridades quererem que os colonos fossem para a região do Rio Caí, os colonos resolveram ir para o Rio dos Sinos por uma certa simpatia, proximidade do espaço com São Leopoldo e também com um espaço mais barato que poderia fazer jus à família inteira. Então, assim, não se comprava um lote para o pai e a mãe. Não, o pai e a mãe já adquiriam pensando em todos os demais filhos. Então, ocorreram muitos casos assim, compravam dois lotes no Padre Eterno e, depois, mais tarde, compravam mais dois lotes, por exemplo, no Mundo Novo, que é contínuo. Então, essa situação é que vai ocupar rapidamente este espaço. Um outro elemento que ocorre neste espaço, que está delimitado até hoje, muito claramente, é essa fazenda Padre Eterno ou lugar Padre Eterno, já no censo de 1780, está registrado como ao norte a serra, ao leste, o Arroio Grande, que hoje, para quem vai pela 239, na altura do município de Nova Hartz, encontra no morro, na serra, uma cascata e essa cascata se transforma num arroio e que deságua no Rio dos Sinos. Este é um marco. O outro marco, a oeste, é o Arroio das Pedras, hoje conhecido como Arroio Schmidt, e que também nasce numa cascata que é identificável também pelo pedágio da RS-239. Então, quando eu estou indo no sentido Novo Hamburgo-Sapiranga, a minha esquerda tem uma pedreira escura, que ela é úmida, e por isso o Arroio recebeu este nome, Arroio das Pedras, e este é o Limite Leste. Então, até a metade do que hoje é o município de Campo Bom, era a Fazenda Padre Eterno, e que ia até Nova Hartz, exatamente na metade também. Então, se nós olharmos, era uma área muito grande, o que é uma cesmaria, né? É metade Campo Bom, Sapiranga, Araricá, e metade de Nova Hartz. É nessa região que vai se passar essa história que nós vamos contar agora. E pelo que eu entendi, então, professora, o correto não é muckers, e sim mucker, porque já está no plural no alemão. Isso aí. Apesar, com o tempo, a história vai sendo compartilhada como a história dos muckers, mas a história dos muckers, no singular, para nós, que já está em plural no alemão. Já está em plural, isso aí. Então, essa história se passa num período, então, já um pouco posterior, já são quase 50 anos depois do início da imigração, entre o final da década de 1860 e 1874. Isso, é 1868, aproximadamente, né? Por que 68? Porque é o momento em que a família Maurer se afasta da igreja. Eles eram vinculados à igreja protestante ou católica? É protestante. E essa família, a Jacobina Mendes, a família era de Novo Hamburgo, na época Hamburgo Velho. Isso. E eles foram morar naquela região quando? Nesse período aqui, um pouco antes de 68? Um pouquinho antes. Inclusive, assim, ó, Jacobina vem de uma família bem aquinhonada. Só para nós termos uma ideia, a gente se pergunta, né? Porque o casal estava morando com a mãe de Jacobina. Então, juntamente com a irmã e o cunhado, então, e essa família reunida, assim, como é que conseguiu comprar um lote num loteamento, por exemplo, Ferrabras? É interessante de ver que a Jacobina recebe uma herança do pai, assim como os demais irmãos. E esta herança era um lote na Fazenda do Mundo Novo, que equivale hoje à Taquara, à Igrejinha, Três Coroas, né? Então, naquela área, nós vamos encontrar isto. Esse lote que é da Jacobina e que vai ser vendido para adquirir a área... Então, faz uma troca para morar no Ferrabras. Isso aí. E ela teve filhos? Sim. Quantos filhos? Seis. E o marido dela era da mesma região ou era também de Hamburgo Velho? Não. O marido era... Como eu vou dizer para ti do... O João Jorge Maurer. Maurer. Ele vem da região de Harmonia, tá? E eles... O caminho deles é diferente do nosso de hoje. O Maurer vai para o serviço militar e, quando ele volta, ele não tem para onde realizar alguma atividade. Então, ele vai e, por amizade, permanece com os irmãos de Jacobina. E eles vão continuar trabalhando juntos. Trabalho de marcenaria, trabalho de metalurgia. E a Jacobina conhece os dois, tem uma atração e resolvem casar. Então, havia um caminho pelo interior. Se ia do Hamburgo Velho para Ivoti, tá? E segue aquela região do rio Caí e Cadeia, tá? Então, era um outro traçado. Nós não tínhamos esse traçado que hoje a gente é habituado. Por exemplo, da 239-116. E lá em Sapiranga, no Ferrabrás, o Maurer e a Jacobina, no primeiro momento, viviam do quê? Da roça? Da roça. Inclusive, é interessante de se ver que a 239, na altura de Sapiranga, quando a gente passar pela segunda elevada, a gente passa exatamente na metade do lote. Assim como tem da elevada em direção ao Morro Ferrabrás, tem praticamente a mesma distância da elevada para o sul, em direção ao rio. Então, eram áreas muito grandes. Mesmo sendo a pequena propriedade, e isso é importante se destacar aqui, assim como a fazenda Padre Eterno era um latifúndio com a criação para abastecer as charqueadas, a monocultura, utilizando a mão de obra escrava, no momento em que o Schmidt-Kremer abre um novo loteamento, esta área passa a se configurar como um outro projeto nacional, que é o da pequena propriedade, com mão de obra livre, familiar, com a policultura. Então, é isso que, neste momento, nós estamos vendo. A implementação de um novo projeto imperial de ocupação da terra. Porque o governo brasileiro, governo imperial, ele continua defendendo o princípio de quem é dono da área é aquele que ocupa, não aquele que possui a documentação. Então, essa jurisdição que vem sendo utilizada desde as primeiras guerras em relação à colônia de sacramento, ela permanece nesse momento, e uma das formas de garantir a posse é exatamente com esta ocupação colonial. Então, estava lá no Moro Ferrabras, o Maurer, a Jacobina, quando eles foram para lá, eles já tinham filhos? Tinha um. Depois vieram mais cinco, seis filhos. E em que momento eles começam a fazer o atendimento médico? Porque, na época, se tinha médico prático e o curandeiro, era um papel comum nessas comunidades do interior. E o atendimento espiritual? Bem, no momento em que a Jacobina e seu esposo, seus filhos, se retiram da comunidade religiosa... E eles se retiram por quê? Exatamente, porque a Jacobina tem essas manifestações que eles não sabem explicar o que é. Ela tem visões e ela conta essas visões. Então, eles vão e... Ela tenta, com o seu aconselhador espiritual, ela tenta resolver essa situação. Ela tenta explicar o que ela está vendo e que ele deu um norte para ela. E o que ela dizia que via? Ela vê imagens do Cristo, ela vê momentos, cenas, assim, trágicas. Só que isso, vou ser bem sincera, isso se conta, sim. Diziam que ela falava isso. Mas o que se sabe é que ela tinha problemas de saúde. Sim, ela tinha, eu prefiro dizer, ausência de consciência, tá? Porque não foi provado nada em relação a ela nesse sentido. Ela tinha ataques epiléticos? Nem isto se tem comprovação. Dizem, tá? Dizem. É interessante que o prontuário dela na Santa Casa, aqui em Porto Alegre, ele está todo rasurado. Então, nós não temos como afirmar. E eu prefiro não cometer essa injustiça, né? Mas, enfim, então ela foi procurar ajuda na igreja protestante. Sim. Não conseguiu. E aí? Aí eles ficam em casa e tem aquela devoção doméstica, que é muito comum nas áreas de ocupação portuguesa. A devócio moderna. Quer dizer, as pessoas vão para casa e cultivam, cultuam, oram por uma religião doméstica entre eles. Isso é um ritual em casa. Em casa. Ritual espiritual, a gente está falando aqui. Isso aí. Eles não têm aquela ideia negativa ou alguma coisa que possa desabonar. Não. Era comum, porque padre raramente passava por aqui, né? Por exemplo, o pastor. Pastor muito menos. Porque não poderiam aparecer que eles eram protestantes. O Brasil era um país católico. E não vai demorar muito. O imperador teve um conflito com o Papa. Então, ele não queria muito se movimentar nesta área. Porque daí seria um segundo motivo para o Papa romper com o Brasil. Para criar um problema diplomático. E o Maurer, ele começa a fazer os atendimentos daí com ervas medicinais quando? Olha, isso não existe assim, um quando. Ele já fazia. Ele aprendeu com uma pessoa que não se sabe as claras quem era. Um tal de Bullhorn. E esse Bullhorn, ele ensina todo um rol de plantas e quais as suas indicações ao Maurer. Muito fruto da experiência, da vivência com os povos nativos originários daqui. E de onde ele andou, né? E daí ele atendia as pessoas da comunidade. Sim. E não era que ele estava tendo um consultório. Acontecia assim, ó. Iam na venda. E daí a venda era o lugar de comunicação. Só que nesses momentos, um dizia assim, bah, o fulano, o filho se machucou com a foice. Ih, acho que vai gangrenar aquele pé. Aí um dizia, ó, vai lá no Maurer. Ele curou o pé do filho dele. E assim, no boca a boca, foi propagando os feitos dele como curandeiro. Isso aí. E ele era visto assim como uma pessoa boa. E o que acontece é que exatamente nesse momento que o Maurer atende, ele vai sozinho ter muitos. Porque assim, ó, é compressa. Eu sempre gosto de usar o exemplo assim, ó. Lembra a compressa que a avó fazia quando a gente pisava num prego, né? Lavava o pé com água morna, com sabão. Aí pegava uma rodela de cebola, colocava ali, amarrava. E daí a gente ficava com aquela compressa, né? Por duas, quatro, cinco horas. Novo procedimento. E o Maurer fazia isso. Então havia um tempo vago, vamos assim dizer. E é aí que vai entrar Jacobina. Principalmente com as senhoras. Porque daí começa a aumentar o movimento lá na casa em busca de ajuda do curandeiro. E daí entra a parte espiritual. Se misturam as coisas? As coisas se misturam. Mas não no sentido de que se quer ser uma líder espiritual. Ela não queria criar uma religião? Não. Ela simplesmente estava ali para dar aquele atendimento à mente, ao espírito. Então hoje seria absolutamente normal. Se nós tivéssemos um João e uma Jacobina, possivelmente nós estaríamos lá. Seria aceito normalmente hoje. É se cuidar do corpo e do espírito. Bom, e daí começou a juntar. Levava muita gente pra lá. Isso era final de semana, dia de semana? Sempre. Sempre tinha muita gente lá na casa deles. É assim, ó. Calcula-se. Não existe assim uma comprovação às claras. Que em torno de 4 mil pessoas estiveram no Ferra Brás. E essas 4 mil pessoas, elas, como eu vou te dizer, elas iam, voltavam, iam, voltavam. É interessante, e aí eu quero colocar um exemplo do Martin Dreyer. Ele sempre dizia assim, ó, e diz até hoje, é, vinha um marido com a esposa. Tiveram 11 filhos. Agora, no 11º, a mulher estava completamente debilitada. E ele vinha, desesperado, pedir ajuda para o Mauro. Obviamente, o Mauro começava, dava um chazinho, fazia repouso. E, nesse momento do repouso, a Jacobina vinha e conversava com essa mulher. Ela passava uma semana ali. E o Mauro diz, vai pra casa, cuida das suas crianças e deixa ela aqui conosco. Na sexta-feira, por exemplo, tu vens buscá-la. E a Jacobina tinha aquele momento de conversar com essa mulher. Coisas de mulher. Ela poderia descansar. Imagina, abre a janela do quarto, tu enxerga o Ferra Brás. Tu tem aquele ar da mata, o canto dos pássaros. Era isso que tinha naquele momento. E isso vai fazendo com que essa mulher se recupere rapidamente, porque ela está esgotada. Ninguém faz um caldinho de galinha pra ela se recuperar. É ela que tem que fazer pra todo mundo. Chega o momento que ela se esgota. Então, quando o marido vem buscar a esposa e a esposa está linda e maravilhosa, ele se sente extremamente agradecido. E aí, o que ele faz? Ele pega e dá donativos. Quer dizer, aquilo que ele tem, porque entre os colonos, no início, é a base da troca. Dava um leitão, dava um saco de grãos. Isso aí. O saco de aipim, e assim, ia fazendo esse agradecimento, pagamento pra eles. Bom, mas isso começou a incomodar. Quem e por que começa-se a gerar o conflito entre os grupos? Bem, aqui existem vários conflitos. E o importante é o seguinte. Não é uma disputa, por exemplo, de católicos e protestantes. Não é uma disputa, um conflito entre colonos estrangeiros e nacionais. São entre esses colonos que vieram dessa região germânica. Aí, o que acontece? Neste grupo de pessoas, nós vamos encontrar, primeiro, pessoas que compraram uma área de terras. Eles tinham cinco anos pra pagar. Quando chegava próximo do final dos cinco anos, chegava uma outra pessoa e pedia pra essa família de colonos se retirarem. E aí diziam que eles eram os proprietários, e não quem estava ali. E aí vão na discussão, cada um apresenta o seu documento. E o que eles descobrem? Eles descobrem que o colono que veio por último tem uma escritura pública. E o colono que está há quase cinco anos tem uma escritura particular. E isto gera um conflito muito sério. Eles vão à justiça e, no final, o primeiro ocupante tem que indenizar o seguinte, o que tem a escritura pública, porque ele ocupou a área, desmatou, aproveitou essa mata como energia e esteve por esses quase cinco anos ali. Então, isso cria um conflito muito grande, porque esse primeiro colono, ele colocou todas as suas economias ali naquela área. E com todas as benfeitorias, tudo que tem em cima que eles construíram, daqui a pouco eles ficam sem nada. E muitos deles vão fazer parte ou passam pela área do Ferrabras. Então, este é um ponto que existe e que gera um conflito muito grande. É um conflito coletivo que vai passando, vai perpassando todas as áreas. Porque nós muito pouco falamos dos conflitos de terra no movimento Mucker. Mas eles são tão reais que, até hoje, nós temos problema, por exemplo, na divisa de Sapiranga com Campo Bom, que nunca ficou às claras definida. E já no século XIX, essa área foi objeto do maior processo sobre posse de terras da região colonial. Mas daí, nesse contexto de uma sociedade católica, protestante, e daí surgem também atritos e o que a senhora disse aqui, diziam isso dela, e assim foi se propagando também muita coisa que aumentou essa chama desse conflito? Sim, existem aquelas situações diárias. Por exemplo, cemitério. Os colonos vão ao cemitério, arrumam, deixam a lápide bonitinha, arrumadinha, com flores. Eles vão, passam dois, três dias por ali, está tudo revirado. A lápide foi virada. Aí não se busca aquela situação assim, vamos esclarecer. Não, só pode ser o fulano. Sabe? Aquelas intrigas. Daí começa, e daí vai aumentando isso. É. Outra. Nós temos muitos arroios temporários, córregosinhos. E eles utilizavam esses córregos como referencial de divisa. Aí o que acontecia? Vinha uma chuvarada e o córrego, ao invés de fazer a curva para a direita, vai fazer a curva para a esquerda. Aí chega o momento lá de rever a cerca, porque a cerca caiu e coisa e tal. O que que acontece? Ah, mas a minha terra vai até ali, olha como é que está o arroio. E aí começavam as disputas entre vizinhos. Tá? Entre vizinhos. E isso era muito forte. Até hoje, mais para o interior principalmente, nós encontramos as pessoas que discutem, brigam. Alguns até matam por causa da divisa de terra, do terreno. E isso, naquela época também, causou, inclusive, assim, momentos em que famílias nunca mais se conversaram. Então, outro elemento que passou a ocorrer é o seguinte. Como o pessoal do Ferrabras, vamos falar isso entre aspas, né? Esse pessoal ocupou uma área com várias pessoas, vários indivíduos, tá? E esses indivíduos, eles vão ajudar a Jacobina nesse momento na produção e, obviamente, que vai ter excedente. Quer dizer, atende, alimenta por aquele período quem está lá e sobra. E aí eles vão vender. Só que o normal eram os colonos trocarem na venda. Era o intermediário vender. E, obviamente, a gente sabe que quando existe o intermediário, o negócio vai encarecendo. E os colonos do Ferrabras, eles resolvem ir direto a São Leopoldo ou a Porto Alegre para a venda da produção. E aí eles ganham muito mais. E isso gera uma discórdia maior ainda. E a discórdia entre os vendeiros, os comerciantes em geral. Essa história é muito boa e passa rápido o tempo, professora. E nós temos ainda uma parte muito importante que envolve a prisão do casal e, depois, o conflito armado lá no Ferrabras. Primeiro, em 1873, Jacobina e Maurer são presos. Sob quais alegações? Bem, essa prisão do Maurer e da Jacobina é exatamente para a veriguação de todas as acusações. Chegou na polícia lá um monte de reclamação em relação a eles. Sim. E quem é o responsável por isto é o primo. O primo da Jacobina era o delegado em São Leopoldo. Era o delegado. E aí que vem, é importante... Lúcio Schreiner. Isso aí. Em todas as produções cinematográficas e teatrais que nós tivemos sobre o Mucker, Jacobina sempre é tida como amante do primo. Isso não é possível. Porque exatamente é o primo que vai levar a todo esse desencadeamento. Ele vai aceitar essas denúncias e mais um pouco. Ele vai aumentar a gravidade das denúncias. E por isso que eles vão ser presos para a veriguação dessa situação. Isso em 73. E nessa época já tinha o histórico de acusações de incêndio e morte? Sim. A partir deste momento em que há uma repressão muito maior em cima de Maurer e Jacobina, eu até vou dizer, eu creio que no início era só em cima de Maurer. No andar da carruagem, é que a Jacobina vai surgir. Por quê? É muito mais fácil atacar uma mulher. É muito mais fácil utilizar, por mínimo que seja a situação... Quer dizer, se eu chego num lugar e começo a fazer orações, ler um trecho da Bíblia, isso é crime? Não. Algo foi utilizado para que, naquele momento, isso fosse arrefecido. E quantos assassinatos, antes de a gente entrar no conflito final, quantos assassinatos ocorreram nessas disputas? Incêndio de residência, morte? Quantos casos confirmados? Eu vou ter que ficar devendo essa. Mas foram muitos casos? Foram. Inclusive, antes desse momento crucial, haviam muitos ataques, incêndios, crimes, e todo mundo atribuía o múquer. Mas o fato é que aqui era uma área de passagem, isso aqui era uma fronteira. Então, vinham pessoas do norte, vinham pessoas do interior, do continente, de outros países. Então, nunca se tinha uma certeza plena. Não dava para a gente acusar, é este. Ninguém viu. Então, o que acontece? Neste número de ataques e acusações, chega um momento em que, levando Jacobina, levando Maurer, mesmo não tendo conseguido provar nada contra eles, eles terão que assinar um acordo de bem-estar, de bem-viver. Isso é uma ofensa. Então, começam os ataques porque eles próprios dizem, nós não temos quem nos auxilie. Depois da prisão, a situação fica agravada. Cada vez mais. E daí, a gente vai chegar, professora, ao conflito a partir de julho de 1874, no episódio que está completando 150 anos. O que foi a batalha, o conflito do Ferrabrás? Em primeiro lugar, o Maurer e mais outros muckers foram ao imperador Pedro II, pediram auxílio para ele. E o imperador disse que ele iria tomar providências. Qual foi a providência? Encaminhar ao presidente da província de que fosse averiguar o que estava ocorrendo no Ferrabrás. O presidente encaminhou para o delegado de polícia, que eu não preciso dizer mais quem era. Ele faz o relatório e fica situação como esta. Como o Maurer não consegue resolver a situação pelo modo, vamos assim dizer, pela paz, pelas vias normais, Jacobina apresenta uma alternativa nos grupos. Isso é a Maria Amélia Schmidt Dickens quem apresenta. Por quê? Porque ela, nesse momento, apresenta a fala dos muckers. O trabalho dela é exatamente o que os muckers disseram. O que eles falaram. Qual é a versão deles. Então, esses colonos, em reuniões, eles vão e tomam a decisão de seguir o pensamento de Jacobina. Uma vez que Maurer diz, olha, eu não consegui. Inclusive, ele se afasta desse grupo que toma decisões. E permanece Jacobina. E qual era a alternativa dela? O conflito armado. Porque ela via que não haveria mais outra alternativa. Eles se armaram lá no Ferrabrás. Esse armar é interessante. Não pensem que era um armamento lindo e maravilhoso, porque não era. Armamento de caça, coisas que eles já tinham. Isso aí. Era aquela defesa de casa para os animais que pudessem vir, né? Para algum transeunte indesejado, né? Essa era a situação desse armamento. E quantas pessoas estavam, mais ou menos, lá no Ferrabrás, quando ocorreu a chegada das tropas do coronel Genuíno Sampaio? Olha, não existe número exato, tá? Existem só suposições. Começa pelo Moacir Domingues, que pega um relatório que tem da polícia. Nós não temos um levantamento claro. Até mesmo porque muita gente fugiu. Muita gente foi se esconder nos matos. Por exemplo, lá para o lado de São Sebastião do Caí, região, tinha muita gente que viveu dez anos no mato. E o maior temor deles era exatamente nos finais de semana, porque o colono, depois que terminava todo o serviço no sábado, ele ia caçar. Então, eles estavam no mato. Então, são elementos que a gente... É como os quatro mil que antes eu te disse. É algo muito no ar. Não se sabe. Tá, mas as tropas foram enviadas por quem? Bem, as tropas, elas acabam vindo em decorrência do documento do delegado de polícia ao presidente da província, que acaba aproveitando a passagem de uma tropa do exército, vinda do Nordeste, tá? Acostumado a guerras mesmo, e que resolvem chegar até o Ferrabrás para dar um jeito nesse pessoal. E eles chegaram lá e em 19 de julho de 74 atacaram a casa. Isso. No início, eles não conseguem chegar exatamente onde eles queriam, né? Até porque a dificuldade era muito grande. No entanto, nos ataques seguintes, eles conseguem chegar até a casa. Gradualmente, eles vão prendendo alguns muckers, tá? Inclusive, a mãe de Jacobina e os filhos de Jacobina. E quando chega o momento final, esse ataque que é no dia 2 de agosto, de manhã... Já tinha... O coronel Genuíno Sampaio tinha sido morto já antes disso. Já, já. Antes do derradeiro ataque, do dia 2 de agosto, de 1974. 1874. 1874. Sim. E é interessante um elemento, né? E aí a gente vê como esse movimento é algo muito delicado. Por quê? A pessoa que menos se envolveu no movimento acabou morrendo, assim, numa situação inexplicável. Porque como um comandante de tropas vai estar na linha de frente para receber um tiro pelas costas. Literalmente, ele levou um tiro na região glútea que atravessou as veias importantes e ele morreu de hemorragia. Até no início, ele dizia que não precisa, não precisa, não tem nada. Mas no outro dia, ele tinha esvaído em sangue. Então, assim, ó... Esse é um momento, assim, que é uma pergunta enorme. Existem suposições de que ele tenha estado com a mulher de um dos seus subalternos na despedida em São Leopoldo. Poderia ser fogo amigo. Isso aí. Então, se utiliza esse momento exatamente para criar o herói que faltava. E aí, toda a violência é justificada. E daí, ela ocorre no dia 2 de agosto. Isso aí. E daí, como foi esse ataque? Olha, foi um massacre. Porque você imagina, eles vêm com canhões. Eles já vêm trazendo esses canhões há vários dias em direção ao Ferra Brás. Aí, tem alguém que, por N fatores, diz, olha, vocês sigam aqui, lá, descendo essa coxilha até a casa da Jacobina. Lá, ela se esconde lá, vai lá. E eles foram. O que que acontecia? Aquele armamento que os muckers têm, esse armamento é espingarda. Tem algumas pistolas. E olha lá. Agora, o exército vem com canhão. Um tiro pode destruir uma boa parte do que tem lá. E é neste dia que eles matam a Jacobina? Sim. Maurer também? Maurer, até hoje, é uma incógnita. Porque, como eu disse, ele se afasta meses antes, quando ele volta do Rio de Janeiro e não consegue nada, de apoio, de solução, ele se afasta e deixa Jacobina. Jacobina, então, a esse momento, decidir. E todos seguem a linha alternativa que ela defesa. Mas ele morreu quando? Essa é uma incógnita. Não se sabe se ele morreu naquele mesmo período? É assim, ó. Nunca se achou o corpo do Maurer, tá? Se encontrou um corpo com as roupas de Maurer, tá? Amarradas, enforcadas numa árvore. E atribuíram a ele. Atribuíram a ele. Nesse mesmo dia? Não dá pra dizer, não tem que dia isso. Mas é naquele momento. Aquele período ali, tá? Do dia 2, do dia 1º, do dia 2 de agosto. Outro ponto é assim, ó. Se nós olharmos como é nesse período do ano, como era no passado essa área, nós vamos ver que às 6 da manhã, que é a hora do ataque, havia muita acerração, uma umidade no ar. A visibilidade era pouca. Era escuro. Então assim, ó, houve um verdadeiro massacre. Não bastava matar. Era preciso confirmar a morte. Então assim, ó, como os soldados conferiam quantos eles tinham mortos? Cortando a orelha. E quantos eles contaram? Quantos mortos oficialmente? Oficialmente? Nenhuma estimativa? Existe. O Moacir Domingues fala sobre isso. Mas agora não me veem o número deles. Mas eram dezenas de pessoas ligadas a Jacobina? Não passam de 100. Tá? Não passam de 100. Se nós olharmos para uma guerra, como todos querem, isso é pouca gente. Muito pouca gente. Alguns, inclusive, foram presos e mortos antes. Antes desse dia 2. Então a gente percebe que o confronto entre as tropas militares e os colonos foi um verdadeiro massacre. Professora, para fechar, em um minuto, o que acontece depois com a memória, com a imagem de Jacobina depois desse episódio? Os primeiros anos após? Tudo é esquecido. Por quê? Porque esse projeto que eu citei anteriormente, ele precisava ser apresentado como um projeto pioneiro e que desse certo no Brasil. Então se esqueceu o que aconteceu no Ferrabrás. Era proibido alguém falar sobre isso. O outro elemento é que o movimento Mucker, além de ser uma chaga na história do Rio Grande do Sul e do país, ele sempre enfrentou muitas resistências para ser debatido, conversado sobre aquela herança que vem de casa, da avó sentada com os netos no dia de chuva comendo pipoca e tomando mate doce, em que ela conta bem baixinho a história da Jacobina e que não podia ser contada para ninguém. Esta imagem existe até hoje. A participação das pessoas na comunidade, ela sempre tem dificuldade. Por quê? Porque o lugar do colôno é no trabalho, não é fazendo política, não é se manifestando. Então isto permanece. A gente percebe isso. No início dos anos 2000, houve o dia do perdão no Ferrabrás. Há fora algumas autoridades municipais, o restante, os poucos que foram, eram de fora. Alguns porto-alegrenses que se consideravam descendentes dos Mucker. Professor, é uma história sensacional. O tempo passa muito rápido. A gente teria muitos pontos ainda que precisariam ser abordados, mas acho que a senhora conseguiu sintetizar aqueles principais desse episódio que ocorreu lá em Sapiranga, no Vale dos Sinos, há 150 anos. Historiadora, professora Dóris Regiane Fernandes, muito obrigado e volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. O podcast aconteceu no Rio Grande do Sul, tem a produção do Eduardo Chaves, da Kizia Abreu e da Rafaela Knevitz, na transmissão em vídeo, Fernando Salvador, e a operação de áudio do Wesley Borges. Muito obrigado pela audiência. Compartilhe com seus amigos. Toda segunda-feira, um episódio novo, no YouTube, Spotify, nas plataformas digitais, e na Gaúcha, 11h30 da noite, aos domingos. Até a próxima, tchau!